Saudações pessoal, meu nome é Adsep e hoje trago-vos uma review ao Assassin's Creed Unity. Este jogo foi produzido e publicado pela Ubisoft e lançado para PC, PS4 e Xbox One em novembro de 2014. Este é o ínfame Assassin's Creed que disputou a real má fama da Ubisoft. Na altura de lançamento o jogo estava repleto de bugs e glitches gráficos, merecendo assim notas abaixo do que a série estava habituada até então. Mas mesmo assim, demasiado altas para o produto final. Nunca o joguei no lançamento, nem me recordo se o cheguei a experimentar, mas acho que sim. Mas sei que o jogo estava um autêntico caos e mantém-se, até os dias de hoje, um mime. Assassin's Creed Unity passa-se durante a Revolução Francesa uma altura bastante importante para a França e para o resto da Europa. Quanto muito não fosse para mostrar o quão desorganizada e caótica pode ser uma solução imposta pelos revolucionários. Jogamos com Arno Dorian, um assassino movido pela vingança após o seu pai adotivo, de La Serre, ter sido assassinado por membros do seu próprio clã, os Templários. Sim, o pai de Arno era um assassino que foi morto por um Templário e o Arno foi adotado por um outro Templário que foi assassinado por Templários. No entanto, quem ficou com as culpas foi Arno porque foi a única pessoa a ser avistada perto do corpo. Na prisão da Bastilha conhece Pierre Belek, um assassino que o introduz ao clã dos assassinos e já está a alta confusão porque há uma conspiração dentro dos Templários, daí terem morto o de La Serre, porque os Templários querem a paz através do controlo, mas os assassinos querem a paz através da liberdade e pronto, isto é tudo muito bonito e claro está. O objetivo do Arno é vingar a morte do de La Serre e para isso é preciso começar pelo peixe pequeno até chegar aos tubarões da Ordem dos Templários. Assassin's Creed Unity mostra-se um jogo de transição. A Ubisoft pretendeu fazer um jogo ambicioso com uma campanha single player, com missões secundárias e colecionáveis. Pretenderam também ter uma aplicação de companhia chamada uma Companion App, que adiciona pequenos objetivos e também com a febre do cooperativo foram adicionadas missões que podem ser jogadas com mais jogadores. Isto traz imensos problemas, como seria de esperar, obviamente. Ao querer ser tudo, acabaram por ser absolutamente nada. A história principal do jogo não me foi cativante. A Revolução Francesa por si só é muito confusa e a história do jogo não ajuda a simplificar a situação. Ora estamos a ajudar os revolucionários, ora estamos a ajudar os monarcas. São incluídas personagens históricas que deveriam ter um pouco mais de impacto, o que não acontece. As próprias personagens principais pecam por ser pouco marcantes, pouco carismáticas e facilmente esquecidas. A sua interpretação vocal é boa, graças a bons atores, mas no geral deixam a desejar. Existem partes na história que são visitadas outras épocas que dão uma perspectiva diferente de Paris e isso foi uma excelente inclusão e até existem atividades secundárias onde se tem que resolver alguns assassinatos misteriosos que temperam muito bem o clima de instabilidade vivido na época. A componente sonora é bastante competente, tanto no ponto de vista musical como no de ambientação dos cenários. E a densidade da população nas ruas de Paris mostram que a Ubisoft consegue detalhar muito bem os ambientes. Com a densidade populacional e com um motor de jogo aprimorado, entre aspas, é de esperar que o jogo sofra de alguns problemas de desempenho. Não tanto agora em 2020, mas nos finais de 2014, acreditem, foi caótico. O motor de física por vezes buga, ainda agora, e algumas animações ficam fora de sincronia, mas é muito menor do que acontecia no lançamento. Durante as 40 horas de jogo que passei, por acaso, conto pelos dedos das mãos os bugs que me possam ter acontecido, sendo que houve apenas uma sidequest que me deu alguns problemas para terminar devido a falha nos scripts. Também, mesmo para os tempos que correm, os gráficos ainda são apelativos. A cidade de Paris é variada e detalhada, se bem que algumas decisões criativas no que toca a eliminação, pá, faz com que o jogo pareça demasiado iluminado e com poucos sombreamentos. Isto é devido ao high dynamic range que pretenderam colocar, e faz mesmo parecer que, por vezes, o jogo fica muito pouco definido e esbatido. A jogabilidade ficou um pouco mais fluida, tanto na movimentação como no combate, mas, mesmo assim, os controlos às vezes falham. Existe uma boa variedade de armas e de equipamento, o que faz com que o jogo tenha um pouco mais e melhor customização da personagem. De uma forma resumida, Assassin's Creed Unity poderia ser um jogo bem melhor se tivesse uma história melhor contada, mais cativante e com personagens, também, eles, mais carismáticos. E também, obviamente, como arranquei a review, se a Ubisoft não tivesse colocado demasiadas coisas para fazer no jogo, e é que aqui está atolhado de lixo. São demasiadas colecionáveis, são demasiadas missões da caca, e o co-op deveria ter sido uma campanha totalmente à parte, e não misturada no meio da campanha single player. Espero que tenham gostado desta análise. Se sim, não se esqueçam de deixar o gosto e de subscrever o canal, se ainda não fizeram. Vemo-nos num próximo vídeo, fiquem todos muito bem.